O governo da Argentina aumentou de 70 para 130 o número de produtos que passam a ter os preços congelados nos supermercados. A iniciativa incide sobretudo sobre itens essenciais como leite, frutas e produtos de limpeza. O objetivo é tentar conter os efeitos negativos da inflação de 55% ao ano sobre o orçamento das famílias mais pobres. A lista contava inicialmente com cerca de 500 itens, mas foi reduzida durante o governo do ex-presidente Maurício Macri. Segundo o chefe de gabinete do presidente Alberto Fernandes, Santiago Cafiero, os preços poderão aumentar apenas com a supervisão da equipe econômica. O governo Fernandes passou as últimas semanas em reunião com produtores e empresários do ramo de supermercados. Durante a corrida presidencial, a vice-presidente Cristina Kirchner criticou Maurício Macri por ter substituído produtos de primeira por itens de pior qualidade na lista de preços congelados. Segundo a última estimativa, 40% dos argentinos vivem na pobreza.